Na pesquisa do Ibope, que ouviu 3.010 eleitores entre quinta-feira e este sábado, Dilma do PT aparece com 46% dos votos válidos, seguida de Aécio com 27% e Marina com 24%. Isso coloca o Tucano e a Ambientalista tecnicamente empatados na segunda colocação, já que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ainda mostra Luciana Genro, do PSOL, Pastor Everaldo, do PSC e Eduardo Jorge, do PV, com 1% dos votos válidos cada. Em um eventual segundo turno entre Dilma e Marina, a candidata do PT venceria por 45% a 37%. Em uma disputa da petista com Aécio, os números são os mesmos. No Datafolha, que ouviu 18.116 eleitores entre sexta e sábado, Dilma tem 44% dos votos válidos contra 26% de Aécio e 24% de Marina. Com a mesma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o Tucano e a Socialista aparecem tecnicamente empatados. Pastor Everaldo, Eduardo Jorge e Luciana Genro têm cada um 1%. Em um eventual segundo turno entre Dilma e Marina, a petista venceria por 55% a 47% dos votos válidos. No confronto com Aécio, por margem menor, 53% a 47%. Obrigado!